Quem está na mentira? Verdade significa ausência de engano, ausência de mentira. E eu louvo a Deus porque eu já ouvi uma porção de Deus nesta noite. O meu coração está feliz porque Deus tem separado homens totalmente envolvidos com Deus para fazer a sua obra na terra. Eu quero extrair nesta noite uma lição da palavra de Deus no livro de Ruth. O capítulo é o de número 3 e o versículo é o de número 3. Deus falará com cada um de nós nesta noite pela sua infinita bondade, pela sua graça e misericórdia. Pode estar certo de uma coisa, Deus tem uma palavra para cada um de nós que estamos diante da sua presença. A Bíblia nos fala as seguintes palavras de Deus para nós. Eu quero ler apenas a parte A deste versículo. Ruth, capítulo 3, versículo de número 3. Lava-te pois e unge-te e veste as tuas melhores vestes e desce. Eu quero repetir a parte A deste versículo. Lava-te pois e unge-te e veste as tuas melhores vestes e desce. Que Deus nesta noite, pela sua palavra, nos dê uma grande lição. Que nos alimente, nos traga um renovo espiritual. E que o que estiver errado conosco seja consertado. Se estamos fracos, que Deus manda nesta noite a sua força. Se estamos tristes, que Deus manda pela sua palavra a alegria. Se estamos enfermos, que o Senhor possa curar nesta noite. Que haja realmente sinais e prodígio e maravilha através da palavra pregada. Eu gostaria de agradecer a Deus com a igreja esta palavra que Deus tem nos dado. Oramos ao Senhor, Altíssimo Deus. Nós te agradecemos pela tua palavra revelada. Lida nesta noite. Agora, Deus, me usa na condição do teu servo. Me usa como teu vaso. E fala primeiramente no meu coração. E depois, ó Deus, me usa para passar para a tua igreja a tua palavra. Calma, me dê saúde para o físico. Ligereza de raciocínio. Para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Esteja sentado. Louva a Deus por essa rica chance de poder esplanar a palavra de Deus mais uma vez nesta igreja. Agradeça a Deus pelo presbitério, pelo pastor de Alfonso, que sempre tem nos dado a chance de estar trabalhando. Está funcionando na obra do Senhor. A palavra de Deus, ela é muito clara nesse versículo. Eu quero tirar quatro palavras desse versículo para nós esplanar nesta noite. A primeira palavra é lava-te. Meus irmãos, dá a impressão que Deus sempre tem uma grande preocupação com alguém. Olhando para a Bíblia, sempre que os homens que tinham responsabilidade com Deus, procuravam conversar com Deus, a orientação de Deus era para que eles estivessem limpos. Quando Moisés procurou a Deus, concernente os problemas que ele estava tendo com o povo, com a congregação em Israel, Deus falou para Moisés, diga para este povo, que tomem banho ou lavem-se, troquem as vestes e santifiquem. Porque no terceiro dia, eu, o Senhor, falarei no meio de vós. Deus estava preocupado que eles não estivessem sem tomar banho, de veste suja. E aqui eu vejo Deus usando alguém para orientar a Ruth, dizendo, lava-te. Isto é um preparo, uma higiene, lavar. Mas a lavagem que a Bíblia menciona nesta noite, através do Espírito Santo, não é uma lavagem com shampoo, com sabão importado, não é sabonete Rexona, não. O Rexona, às vezes, consegue tirar alguma sujeira que está no casco cabeludo, está em nossas mãos, está nos nossos pés, mas não consegue lavar o coração. E essa lavagem que a Bíblia nos orienta nesta noite, é uma lavagem por fora e por dentro. Jesus estava sendo usado pelo Espírito Santo, no livro de João, no capítulo 15, versículo 3, e ele disse para os discípulos, Vós já está limpo, lavado, pela palavra que eu vos tenho pregado. Irmãos, é uma lavagem por fora e por dentro. A palavra de Deus, ela dá condição para o homem, está limpo por fora e está limpo por dentro. Não é só a limpeza de aparência exterior, mas sim, tanto exterior quanto interior. Então a Bíblia nos orienta nesta noite, que é preciso fazer uma completa lavagem. E para que o homem esteja lavado, purificado, santificado, regenerado, transformado, avivado, sustentado, guiado, é necessário que ele seja lavado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos limpa de todo pecado. Não existe água para limpar pecado. Não existe produto químico que limpa pecado. Mas a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É uma lavagem por completa. É preciso uma submissão. Olhando ao longo da história, nós vamos deparar com o comandante do rei da Síria. Um homem que chegou a um grau de conhecimento, possuidor de uma fama, um herói de guerra, pois foi o comandante que mais deu vitória para o rei da Síria. E aquele homem, logo há alguns dias, descobre que era possuidor de lepra. E naquela época, a lei determinava que a pessoa que tivesse possuído por lepra fosse extinto da congregação da sua cidade e fosse exportado para o meio de deserto ou para o alto das montanhas. E lá essa pessoa morreria sem a ajuda dos familiares, sem a ajuda dos amigos, sem a ajuda dos parentes. Mas o rei da Síria, ele gostava muito deste homem. Gostava porque este homem, o nome dele Namã, Namã tinha dado muita vitória para o exército da Síria. O rei da Síria estava feliz porque confiava em Namã. Namã era o orgulho daquele país. E quando o rei descobre que Namã está nessa situação, ele ficou preocupado. E a primeira preocupação do rei da Síria não foi que Namã fosse exportado para morrer a míngua. Ele começou a querer buscar recurso para que Namã não morresse daquele mal. A lepra é um mal tremendo. A lepra, ela lastra, ela é contagiosa, ela pega. E quem está com lepra, é necessário que lava-se, que seja purificado. Muitos não têm a lepra de Namã, mas está com a lepra da mentira. Está com a lepra do engano, está com a lepra da paquera. É o paquerador, a lepra do mundanismo, a lepra do pecado. Mas para a lepra do pecado, o sangue de Jesus nos purifica. Aleluia! E havia uma preocupação no rei da Síria para com aquele homem. E o exército da Síria, indo em Israel, trouxeram a menina de Israel cativa. E quando aquela menina estava morando na casa do comandante Namã, havia um problema sério. Namã não podia mais dormir no seu quarto, perto da sua esposa. Aonde tinha alguém, Namã tinha que estar do lado de fora ou afastado. Havia uma preocupação em Namã em não contaminar o seu semelhante. Havia uma grande preocupação porque sabia que a morte estava aproximando-se. Alguém chega até Namã e diz para Namã, essa menina conhece alguém que serve ao Deus do céu. E se ela conhece alguém que serve ao Deus do céu, ela tem solução para o teu problema. Agora Namã se alegra porque ele passa a conhecer uma moça que conhecia, um homem que conhecia o Deus do céu. E se você, meu amigo, se você, senhora e senhor, conhece alguém que conhece o Deus do céu, você é muito feliz. Porque quem conhece o Deus do céu, tem solução para todo problema. Meus irmãos, Namã manda um aviso para o seu rei dizendo, Ai Israel, alguém que pode determinar a minha cura, a minha libertação. E o rei da Síria era muito amigo do rei de Israel. Então ele fez uma carta, endereçou ao rei de Israel. E quando o rei de Israel tomou a carta nas mãos, estava registrado. Olha, rei, você tem grande consideração para comigo. Eu tenho grande consideração para contigo. Agora eu preciso de um teu favor. E o que eu preciso é o seguinte. Eu tenho um homem que me serve há muito tempo. Ele é herói de guerra, mas ele foi acometido pela lepra. Está num mau estado. Ele não é mais o mesmo. E como eu gosto muito dele, eu não quero que ele morra. Portanto eu ouvi dizer de alguém que veio daí de Israel, Que o senhor tem a solução. Eu tenho certeza que quando essa carta chegar nas suas mãos, O meu comandante já estará curado. E quando o rei de Israel tomou aquela carta na mão, Ele tremeu e começou a chorar. E disse, por acaso eu sou Deus, Para que tire vida e dê a vida. Por acaso eu sou Deus para purificar este homem da lepra. Sabe o que está acontecendo? Ele está procurando ocasião para tornar meu inimigo. O que é que eu vou fazer? E tremeu muito. E na sua porta tinha vários carros, vários cavalos, e vários soldados, Que tinham levado a carta. E quando ele viu cercado, pelo aqueles carros, e pelo aqueles cavalos, e pelo aqueles soldados, Ele tremeu. E quando ele estava tremendo, Eliseu, sabendo da sua situação, Disse para ele, Oh rei, o senhor está tremendo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Manda eles vim falar comigo. Porque eu sou profeta de Deus. E ele saberá que é o Deus no céu que resolve problema. Manda ele a mim. Oh irmãos, que responsabilidade. Eliseu estava chamando para si. Agora aqueles homens saem da porta do rei de Israel. Vai até onde estava Eliseu. E Eliseu está orando. E quando eles aproximam da porta de Eliseu, Eliseu disse para eles, Olha, eu tenho a solução para este homem. E qual é a solução? Volta e diga para ele, Que vai até o Jordão, E lava-te. Ele precisa descer. Se ele não descer no Jordão, Morrerá por certo. Mas se ele obedecer, A voz de Deus, Desceda a posição de comandante. Desceda do nome. Deixar de ser o que ele pensa que é. Talvez ele pense que é tão grande. Mas está morimbundo, morrendo. Se ele se humilhar, E descer, E se lavar, Será curado, Pelo poder da palavra que eu estou pregando. Oh irmãos, E agora, A mensagem vai até o rei da Síria. O rei da Síria chama Naman, E disse, Você precisa, É ser curado. Você não pode morrer. E eu tenho para você alguma coisa. O que é? Olha, Você precisa submeter-se. A palavra que o Deus de Israel, Deu para o profeta, É, Que você se humilha, Desça, E mergulha sete vezes no Jordão, E lá terá restaurado. Ele olhou para ele, Com espada de capitão, Escudo de capitão, Veste de capitão, Com insígnia de capitão, Um homem de fama, Olhou a seu redor, Ele estava cercado por uma multidão, Então ele pensou, Já pensou, Esse povo vendo eu ir no Jordão, Um rio barrento, Um rio de água suja, E mergulhar neste rio, Não é possível, Mas a voz bradou, Ou você desce e mergulha, Ou então morre, Você tem a escolha, Ou desce e lava-te, Ou morre nos seus delitos, E pecados cometidos, Então ele foi, E quando chegou a beira do Jordão, Ele ainda citou, Por acaso não há aqui, O rio Habana, E o Farfá, Rio, É de águas cristalinas, Águas puras, Onde eu poderia fazer isso? Não, A palavra de Deus não muda, Tem que ser o Jordão, Não existe outro rio, Que lava da lepra, É o Jordão, E ele mergulha sete vezes, Submete a voz de Deus, E quando ele desce, Pela sétima vez, Ele é restaurado da lepra, O grande segredo, É lavar, Nas águas purificadoras, Do Espírito Santo, O Espírito de Deus está aqui, Esse lugar está cercado, Pelo Espírito de Deus, Esse lugar está impregnado, Pela presença, Do Espírito Santo de Deus, O Espírito Santo de Deus, Está como um rio, Rodando em nosso redor, E ele pode nos lavar, Nesta noite, De todo o erro cometido, Mas a segunda lição, Que nós temos, É um de ti, Quantas das vezes, Nós não queremos, Submeter a unção, Quantas das vezes, Vivemos, Com a aparência, De que somos alguém, Mas a realidade, Está do outro lado, Olhando para Moisés, Nós vemos na história de Moisés, Sempre as mãos de Deus, O guardando, Sempre as mãos de Deus, O protegendo, Sempre Deus, Querendo algo, Com Moisés, E Moisés, Meus amados irmãos, Desfrutando da fama, Segundo a Bíblia, Quando nasceu Moisés, Havia um edito, Para que toda criança, Fosse destruída, E Deus o protegeu, Na sua meninice, Joquebede a sua mãe, Arrão seu pai, Oh Miriam sua irmã, Arão seu irmão, Era uma família, De quatro pessoas, Que conhecia o Deus do céu, E conhecia, De perto, A situação, Pois era escravo no Egito, Agora quando, Eles preocupados, Para não morrer, Para que o menino, Não morresse, Sabiam de perto, Que Deus tinha algo, Para fazer na vida, Daquele menino, Como é bom, Quando uma mãe, Percebe que Deus tem algo, Com seu filho, Com a sua filha, Como é bom, Quando o pai, Descobre que Deus, Quer usar tua filha, E teu filho, E começa a preocupar, Com a vida ministerial, Do filho, Cuidando, Para que o mundo, Não lhe destrua, E aquela mãe, Estava preocupada, Por causa do Egito, Escondeu o menino, Por três meses, Um fato histórico, Inédito, Porque ninguém consegue, Esconder uma criança, Três meses, Sem que alguém perceba, Agora ela pega o filho, Solta de rio abaixo, E lá na frente, As filhas de faraó, Se banhavam, Aquele menino, Por um milagre de Deus, Foi tirado para fora, Preservado, De uma forma extraordinária, Diz a Bíblia, Que Miriam, Ia ao lado do rio, A margem do rio, Protegendo a caminhada, Do menino, De rio abaixo, Agora quando as filhas de faraó, Puxa o menino, Para fora, Que estava, Numa jangada, Betumada, Aquela, A Miriam, Aconselha, A filha de faraó, Olha, Você não acha, Que ele é muito lindo, Eu acho, Só que tem um problema, Ele é hebreu, E hebreu tem que morrer, Ao edito, Mas a Miriam disse, Não, Esse não pode morrer, Esse não, Deus tem algo na vida dele, Ele não pode morrer, Mas o que é que eu vou fazer, E Miriam dá um conselho, Para aquela mulher, Olha, Eu conheço uma escrava, Que pode cuidar desse menino, Em secreto, Ah, Você conhece, Então busque essa escrava, E diga a ela, Que eu vou assalariar, Eu vou pagá-la, Para ela esconder esse menino, Protegê-lo, Guardá-lo, Sustentá-lo, Para que ele cresça, E seja um homem valoroso, Agora Miriam sai, E quem Miriam foi chamar, Miriam vai na própria mãe, E diz, Mamãe, Eu acabo de arrumar um emprego, Para a senhora, Mas minha filha, Eu sou escrava aqui no Egito, Eu não posso trabalhar, É, Escrava aqui não pode arrumar emprego, A senhora está enganada, Mamãe, O Deus do céu, Ele abre porta onde não tem porta, Ele quebra as correntes, Ele abre os cadeados, Ele dá a vitória, A filha de Faraó, Mandou que eu arrumasse alguém, Para cuidar do meu irmão, E é a senhora, Agora a mãe de Moisés se apresenta, E arruma um novo emprego, Passa a cuidar do próprio filho, E recebendo um salário, Unge-te, A unção leva a Deus operar, A unção leva a Deus, Está conosco na terra, A unção traz Deus até nós, E o Espírito Santo age, De forma estrondosa, Aonde a unção, Meus amados irmãos, E Moisés agora, É criado em toda regalia, Segundo a Bíblia, Ele passa a ter uma fama inédita, A sétima parte da Bíblia, Ocupa-se, Em transmitir para nós, Os fatos, Os feitos, O poderio, De Moisés, Torna-se legislador, Libertador, Poeta, Magistrado, Homem de letra, Moisés, Quarenta anos, No apogeu, E é onde a mensagem, Vai falar nesta noite, Aquele homem, Quarenta anos, No poder, Quarenta anos, O povo se curvando, Diante da sua sabedoria, Extrema e humana, Mas nos quarenta anos, Quarenta anos de poderio, Esse Moisés não tinha unção, Quarenta anos de fama, E sem unção, E esse Deus, Que as vezes conhece, O crente, Esse Deus que sabe, Que tem um chamado na sua vida, E percebe, Que você não está dando muito crédito, A unção, Ele arruma um meio, Ele toma posição, Como Deus, E traz, A cada um de nós, Para onde ele quer, Deus providência, Um meio, Moisés foi preciso, Fugir da fama, Fugir do apogeu, Fugir do doutorado, Fugir da vida de príncipe, E foi lá, Para trás do deserto, Lá atrás do deserto, O lugar pior do que o deserto, Pois deserto, É lugar sem água, Lugar árido, Lugar seco, Sem víveres, Sem, É fonte, Alguma, De comestíveis, Sem cereais, Sem fruta, E Moisés, Foi para trás do deserto, O lugar pior, Do que o deserto, O que leva o homem, Fugir, Para tal lugar, Sim, A presença de Deus, A vontade de Deus, A direção de Deus, E Moisés escolheu o lugar, Onde tinha um poço d'água, E quando ele estava ali, Perto do poço de água, Aproximou-se de Moisés, As filhas de Getro, Trazendo alguns animais, Para beber água, E os beduenos, Vieram para roubar, Os animais, E sequestrar as moças, Moisés vendo a situação, Livrou as moças, Enxotou os beduinos, E agora as moças, Dá água para os animais, Volta para casa, Chegando em casa, O pai faz uma pergunta, Por que é que vocês, Voltaram tão cedo? E a moça responde, Um egípcio, Nos livrou, Oh que decepção, Um homem filho de crente, Irmãos crente, Mamãe crente, Papai crente, E ele até parecia que era, E agora alguém estranho, Olhando para ele, Não vê ele crente, Ao invés das moças dizer, Um hebreu nos livrou, Elas disseram, Um egípcio, Crente, Que as vezes tem aparência de mundo, Aparência de egípcio, Moisés tinha tudo do Egito, O turbante era do Egito, As correntes, As pulseiras na mão do Egito, A sandália do Egito, Os anéis de formatura do Egito, Ele estava contaminado, Pelo Egito, E agora ele fica, Quarenta anos agora, Lá com seu sogro, E ao longo da história, Nós podemos ver, Algo glorioso de Deus, Aquele homem, Que era sogro de Moisés, Meus amados irmãos, Convida Moisés, Para fazer um sacrifício, Moisés vai com ele, No alto do monte, Ele começa a heregir um altar, Fazer um altar novo, Moisés olhando, Disse, Quem faz isso, É os hebreus, Quem levanta o altar, É o hebreu, E esse homem, Africano, Um homem de cor, Segundo a Bíblia, Fazendo altar, Quem será o Deus dele, E quando o Egito, Termina o altar, Ele levanta as mãos, Para o céu, E diz, Oh Deus, Criador dos céus, E da terra, Oh Deus, Abraão, Isaac, Jacó, Oh Deus, De proteção, Meus amados irmãos, Moisés olhando, Ficou assustado, Porque lá onde ninguém tinha anunciado o poder de Deus, A palavra de Deus, O próprio Deus tinha separado uma família, E colocado um homem sacerdote, Esse sacerdote por nome Getro, Dá a filha para Moisés casar-se, A filha chamava Zípora, Uma africana, Moisés tem um filho com ela, Chamado Eliezer, Que quer dizer peregrino, E agora Moisés, Vivendo aquela vida, Com seu sogro, Cuidando de rebanho, Limpando o curral, Eu olho para Deus, E vejo a Bíblia se cumprindo, Desce ao vale do oleiro, Desce lá que eu vou te amassar, Eu vou te quebrar, Eu vou te endireitar, Mas vou te dar um são, E você vai ser cheio do meu poder, Ali estava o doutor Moisés, O príncipe Moisés, O bacharelado Moisés, Com a enxada, Limpando o curral, Puxando, Ah irmãos, Ali o esterco do curral, Tirando o leite do gado, Ali estava o Moisés, O doutor Moisés, Cuidando do rebanho, Que não era seu, Um rebanho, Que era do seu sogro, Ah como é gostoso, Quando nós olhamos, Para a história, E vemos que é um Deus, Olhando para nós, Que tem poder, De tirar o nosso nome, E nos quebrar, Nos amassar, E nos dar um som, E fazer de nós, O que ele quer, Que nós, Sejamos na terra, Agora Moisés, Está ali, E um dia, Moisés sai irmãos, Para ir, Levar o rebanho, Para o pasto, E aí está o grande, Milagre de Deus, Quando Deus chama alguém, Ele chama, Se Deus te chamou, Ele te chamou, Se Deus tem uma obra, Na sua vida, Custe o que custar, Você fará, O que Deus determinou, Para você fazer, Eu não vou não, Pastor, A Bíblia diz no livro de provérbio, Se você não vier, Eu te jogo, Um zão no queixo, Te trago a mim, E depois, Te enviarei, Deus tem poder, Te pegar pelo queixo, Com o anzol, E fazer do homem, O que ele quer fazer, Agora Moisés, Está totalmente, Nas mãos de Deus, O espírito de Deus, Querendo invadir, A vida de Moisés, Mas Moisés, Estava muito preocupado, Saiu da fama, Passou a ser o Zé das Corve, Moisés agora, Era o João da vida, O Zé ninguém, Cuidava de uma dúzia, De ovelha, Que não era dele, Estava numa situação, Muito difícil, Muito crítica, Às vezes, Há quadro na nossa vida, Que parece irreversível, Só Deus pode mudar, Às vezes, Na situação da nossa vida, Que nós achamos, Que não tem mais jeito, Mas segundo a Bíblia, Nada é impossível, Para esse sujeito, Que ele quer, Aonde ele quer, Com quem ele quer, Porque ele é o rei, Da glória, Meus amados irmãos, Deus pega, E agora, Moisés vai levando, Um rebanho, E de repente, Aquele rebanho, Se extravia, De morro acima, Caminho de ovelha, É linha reta, Ou vale, Ovelha nunca sobe montanha, Que gosta de subir montanha, É cabrito, E bode, Ovelha, Anda, Linha reta, Ou vale, Mas aquele dia, Era Deus, Com a sua vontade permissiva, Era Deus, Com a sua vontade diretiva, Deus estava permitindo, E Deus estava guiando, Aquele rebanho, E de repente, Aquele rebanho, Começa a subir o arepe, Moisés, Tão entertido, Com o rebanho, Vai seguindo aquele rebanho, De repente, Entra-se num sarsal, Quando atravessa o sarsal, Do outro lado, Moisés, Escuta nas suas costas, Estrondo, Quando ele olha, Tudo está pegando fogo, O fogo é glorioso, O fogo é fantástico, O fogo é maravilhoso, Há um milagre, Nesse fogo, Moisés, Fica preocupado agora, Com o fogo, E com o rebanho, Se aquele fogo mata o rebanho, Está desempregado, Perde o emprego, Porque era funcionário do sogro, Se ele vai, Para ver a majestade de Deus, No fogo, Ele perde o emprego, E se ele cuida do rebanho, Ele perde a chance, De ter um encontro real, E receber a unção, Ao impasse na vida, Receba um são ou não, Unge-te, Receba ou não, Unge-te, Vou ou não vou, Unge-te, Vou ou não vou, Receba um são, Receba um são, Ah irmãos, Rebalava com a manada raça, E diante do impasse, Moisés fica preocupado, O que é que eu vou fazer? Então ele pensa, Eu estou sozinho nesse monte, Eu não trouxe ninguém comigo, Quem acendeu esse fogo, Não fui eu, Eu não posso livrar todo esse rebanho, Do desse incêndio, E segundo a Bíblia, No livro de Êxodo, No capítulo 3, Versículo 2 e 3, O anjo estava no meio do sarsal, E era esse anjo, Que acendia a sarsa, E a sarsa ia acendendo, O fogo ia lastrando, O fogo ia fazendo um barulho, O fogo ia espalhando, E Moisés preocupado, Com aquela maravilha, Ele disse, Automaticamente, Ele deve ter pensado, Se eu, For proteger o rebanho, Eu perco a chance, De ver quem pôs esse fogo, E esse fogo não é de homem, Esse fogo é um fogo glorioso, Porque a sarsa pega fogo, O fogo é real, Mas não se consome, E quando ele vira para ir para a sarsa, Há uma coisa tremenda, De dentro do fogo sai uma voz, O anjo estava no fogo, Mas não foi o anjo que falou, Segundo a Bíblia, No livro de Êxodo, Capítulo 3, Versículo 5, A própria voz de Deus, Moisés, Moisés, Não te vires para cá, Tirem a sandália, Dos teus pés, Porque o lugar em que tu estás, É terra santa, Oh, Meus amados irmãos, Moisés olhou, E ali estava a glória de Deus, Ali estava o anjo, Quanta das vezes, Nós estamos no lugar, Que a sarsa está pegando fogo, Quanta das vezes, Nós estamos no lugar, Que o anjo que acende a sarsa, Está presente, Quanta das vezes, Estamos no lugar, Que o fogo de Jeová, Está lastrando, E nós ficamos como Moisés, Sem saber o que fazer, Eu entro na majestade, Glória de Deus, Ou eu fico de fora, Eu deixo a glória de Deus, Me envolver, Ou eu permaneço do jeito, Que eu estou, Eu vou, Ou eu não vou, Eu fico, Eu corro, Eu faço, Deus estava agora preocupado, Não era com Moisés, Doutor, O Moisés, Professor, O Moisés, Libertador, O Moisés, Príncipe, Não, Deus estava preocupado, Deus somente, Com a sandália, Deus poderia dizer para Moisés, Tira os olhos do seu rosto, Porque o lugar em que está, É terra santa, Mas Moisés, Não era um homem carnal, Acostumado, Olhar a mini saia, Arrachada no ônibus, Na rua, No trem, Na condução, Aonde ele está, Os olhos de Moisés, Não atrapalhavam a ele, Se receber um são de Deus, E ser ungido, Deus poderia falar para Moisés, Tire o ouvido da cabeça, Porque o lugar em que estás, É terra santa, Mas pelo que notamos, O ouvido de Moisés, Era para ouvir, Só coisas boas, Deus não estava preocupado, Com a língua, Tira a língua, Moisés, Da tua boca, Deixa lá embaixo, Porque o lugar em que tu estás, É terra santa, Não, Moisés, Pelo que podemos notar, Ele não falava coisas vã, Coisas que desagradavam a Deus, Pelo então, Eu noto, Que Deus estava preocupado, Com a simples sandália, Deus poderia dizer para Moisés, Tire os seus pés da perna, Porque o lugar em que tu estás, É terra santa, Mas Moisés, Não frequentava salão de forró, Moisés, Não frequentava baile, Moisés, Não era um crente, Dentro da igreja, E lá fora jogava futebol, Moisés era um homem, Que além de não ter um encontro, Com Deus, Mas ele conhecia Deus, Porque o seu pai, A sua mãe, Seu irmão, E a sua irmã, Tinha explicado para ele, Que o Deus do céu, Tinha um plano na sua vida, Ah, Então por que Deus, Está preocupado, Com a sandália de Moisés, É meus irmãos, Porque aquela sandália, Aquela simples sandália, Era a única coisa, Que restava, Do Egito, Na vida do Moisés, O turbante, Tinha se acabado, Durante os 40 anos, As vestes coloridas, Tinha se desgastado, Ao longo dos 40 anos, As pulseiras, Foram desmanchadas, Para fazer ouro batido, Ah, Então irmãos, Só restava mesmo, A sandália, Tira a sandália, Moisés, Ele olha para a sandália, E eu vejo ele, Dizendo para Deus, Senhor, Essa sandália, É a única recordação, Que eu tenho lá do mundão, É a única coisa, Que me faz lembrar, Lá do Egito, Senhor, O senhor viu, Como ela é boa, O turbante acabou, As roupas se gastaram, Só ficou ele, Ele é boa, Senhor, Ela me faz lembrar, De quando eu era príncipe, Quando eu era doutor, Cientista, A Bíblia diz que ele era formado, Em toda a ciência dos egípcios, Um doutor cientista, Mas Deus disse, Não, Que vive de passado, É museu, Crente não vive de ontem, Vive de hoje, De amanhã, Aguardando a vinda de Jesus, Moisés, Ou tira, Ou permanece, Na vida em que está, Você decide, Ou tira a sandália, E esquece o Egito, E recebe a unção, E unge-te, Ou continua o Moisés, Cuidador de doze ovelhas, Do sogro, Você escolhe, Quer continuar, Cuidando do rebanho, Que não é teu, Ou você quer entrar, Na minha santidade, E receber da minha glória, Seixando a minha unção, E tornar-se o Moisés novo, Ah, Senhor, Se é a sandália, Que me impede, De estar na tua presença, Se é a sandália, Se é a sandália, Se é a sandália, Se é a sandália, Jogou a sandália fora, E quando ele joga a sandália fora, Diz a Bíblia, Que foi envolvido, Pela glória de Jeová, Moisés recebe a unção, Moisés recebe a unção, Recebe, 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 Rabacou, Manai, A sobreranda, Ereca, Anai, Eu não sei qual é a sandália, Que você pode estar usando, Eu não sei o que faz lembrar do Egito, Na sua vida, Eu não sei o que impede a glória de Deus, Te alcançar nesta noite, Mas nesta noite, Tira a sandália dos teus pés, Lança fora, E receba a unção do santo, Receba a unção do todo poderoso, Urge-te, 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 Em nome de Jesus, Aleluia, Aquela sandália representa tanta coisa, Aquela sandália, irmão, É, Representa muita coisa, Ela traz muita experiência negativa, Pessoas que lá no mundo, Tinha quatro, cinco mulher, Era o bonitão, E ele vem para a igreja e ainda acha que é o tal, Aqui é diferente, A sandália tem que ser jogada fora, Porque a igreja é lugar de santo, Aleluia, Moça considerada, A maior paqueradora da escola, Aqui é diferente, Deixa a sandália lá fora, E receba umção, Urge-te nesta noite, Urge-te nesta noite, Aleluia, Apocalipse 3, 18, Jesus Cristo disse, Oh, Eu te digo, Compra de mim, Coleiro, Para ungir os teus olhos, Coleiro que unge o olho, Esse coleiro está aqui nesta noite, Unge os teus olhos, Comece a ver a glória de Deus, Comece a contemplar o som de Deus nesta noite, Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus, Glorifique o nome de Jesus, Aleluia, 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 Lava-te, Unge-te, E veste as melhores vestes, Quando a Bíblia, Ela nos fala de melhores vestes, Nós pensamos, Evidentemente, Numa gravata francesa, Nós pensamos, Num terno Pierre Cardin, Quando nós ouvimos a Bíblia dizer, Veste os teus melhores vestidos, Nós começamos a pensar, As moças, As senhoras, Num sapato no esquize, Um sapato de salto de 18 centímetros, Que deixará a pessoa empinada, Ah, Veste as melhores vestes, Se pensa em vestido de seda, Se pensa nos melhores tecidos, Quando escuta-se dizer, Melhores vestes, Se pensa em alugar um smoke de primeira linha, Se pensa em estatinando, Num roupão de primeira classe, Mas quem pensa assim se engana, A Bíblia é totalmente espiritual, Porque é a voz de Deus, Deus não tem negócio com materialismo, O negócio de Deus é espiritual, Pois só um homem espiritual, Arredentará a porta do inferno, Expulsará os demônios, Curará as enfermidades, Só um crente cheio do Espírito Santo, Conseguirá vencer, Nesses dias tão difíceis, Que antecede, A venda de nosso Senhor, E salvador Jesus Cristo, Meus queridos, Igreja do arrebatamento, Escute o que Deus vai lhe dizer, Quando a Bíblia nos diz, E vista seus melhores vestidos, Está falando, Num revestimento de poderes, Quem já tem poder, Receba mais poderes, Quem está cheio, Se transborde, Quem fala língua estranha, Fale interpreta língua, Fale variedade de língua, Quem já está cheio, É lista de poder, Eramoróia, Supre a naraz, Vestes novas, Revestimento do alto, Vestes novas, Vestes as vestes, Mas linda, É um grande, Revestimento do céu, Quantos podem glorificar a Deus, Por essa palavra? Quantos querem esse revestimento, Diga glória a Deus, 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 Oh Deus que reveste, Ah, Mas nesses dias, É impressionante o que está acontecendo, O meu tempo está esgotando, Mas eu quero nesta noite, Passar o que Deus pôs no meu coração, Meus amados, Quando eu deparei com essa leitura, E Deus falava comigo, Veste teus melhores vestidos, Eu comecei a chorar, Porque eu tenho visto, Alguém querendo vestir, A igreja, De mundo mesmo, O mundo está entrando em muitas igrejas, Alguns homens para fazer média, Estão dizendo, Vamos orar para que o mundo não entre, Nós precisamos orar para muitas igrejas, Não é para que o mundo não entre, É para que o mundo saia, O mundo já entrou, E ele precisa é sair, No nome de Jesus Cristo, Ah, As vestes estão contaminadas, As vestes não estão novas, Não são as melhores vestes, Quando a Bíblia fala de melhores vestes, É as melhores coisas, É um revestimento, Da glória, Da majestade, Do poder eu, Do Deus absoluto, Do Deus soberano, Do Deus eterno, Do Deus que purifica, Do Deus que salva, Do Deus que reveste, Do Deus que ama, Do Deus que perdoa, Do Deus da paz, Do Deus do entendimento, Do Deus que não é sombra de dúvida, O revestimento do poder desse Deus, E eu olho nesses dias, E eu estava chorando, E pensando, Deus, Como é que acontece isso? No ano passado, A novela tinha nome, A novela das oito, De a próxima vítima, Ah, Como teve próxima vítima, E quantos crentes foi a próxima vítima? Na segunda, Satanás acertou seu olho, Não conseguia ver, A glória de Deus, Na terça, Não vieram, Não vinham na doutrina, Satanás acertou a boca, Só saia fumaça, E murmuração, Quem diz que cantavam, Verdadeiras bênçãos, Verdadeiros baloastes, Na mão de Deus, E a próxima vítima, Satanás acertou a boca dele, Só sai fumaça, E murmuração, Acertou o ouvido na quarta, Não veio para o ensaio do coral, Não veio para o ensaio da banda, Ah, Satanás acertou seu ouvido, Ele não consegue detectar, Quando é Deus falando mais, Ah, Satanás acertou na quinta, A mão, E quando se fala em oferta, Dizmo para a casa do senhor, A mão enrola, Porque foi, Ela tomou um dardo, Da próxima vítima, Enrola, Ah, Irmãos, Isso aparece no domingo, Porque na sexta e no sábado, A próxima vítima acertou os pés, E não pode andar, Quem está ferido, Fica impregnado, Não consegue andar, Todo impregnado, Porque foi a próxima vítima, Mas nessa noite, Há algo novo, Tem vestes novas, Vestidos novos, Tem as melhores vestes, Nesse lugar, A unção de Deus, Está sobre nós, Ou não está, Quanto sente a unção de Deus, Nessa noite, Neste lugar, Para a glória a Deus, Ah, Mas pasme, Pasme agora, Quando as pessoas, Foi próxima vítima, E só vinha no domingo, Para pedir orientação, E oração, Ah, E ainda tinha, Um casal de homossexual, Nesta novela, Destruindo, Muitos lares, Um homossexual, Dentro de sala, De crente, Que diz, Pregador, Pregador, O seu são, É homossexual, Dentro da casa, De alguém que se diz, Cantor, Cantor, Vaz um sem fundo, Vaz um rachado, Ah, Quantas pessoas, Que diz profeta, Com relação de homossexual, Dentro da sua casa, Nesta novela, Profeta, Contaminado, Profeta, Que não tem mais mensagem, De Deus, Para o povo, Na terra, Ah, E eu fiquei chocado, Ainda mais, E eu chorava, Porque Satanás, Sabendo disso, Ele não conseguiu, Destruir tantos crentes, Como ele queria, Com a próxima vítima, E a novela das oito, Traz por título, Explode coração, Ele pode explodir o inferno, E os demônios dele, Mas essa igreja, Ele não explode, Coração dessa igreja, Porque no nosso coração, Está o Espírito Santo, Nós temos o Espírito Santo, Em nossa vida, Relenca na mão, Será, Pichete, Ah, Mas Satanás, Ele continua, Ele continua com o seu dardo, Ele continua com a sua seta, Como ele não conseguiu, Na próxima vítima, Agora lançou, Explode coração, Quantos crentes, Vêm para a igreja, Só no domingo, E vem com a boca aberta, A 500 metros da igreja, Ele já está, Porque o coração dele, Foi explodido, Durante a semana, Mas nesta noite, Alabara, Candarai, Veste as melhores vestes, Deus te dá as melhores vestes, Saia diferente, Desta noite, Deste lugar, Saia diferente, Desta noite, Deste lugar, Saia diferente, Saia, Saia, Era uma chandarai, Pasme, Pasme agora, Essa novela, Explode coração, Ela traz, Um homem de 1 metro 82 de altura, 86 quilos, Olha o tamanho do homem, Um homem alto, Muito forte, E faz papel de homossexual, E esse homem, Tem nome de Sarita, Será que você, Que diz lavado pelo sangue de Jesus, Não tem mais caráter, Para ficar vendo um homossexual, Dentro da sua casa, E Pasme, Pasme agora, O jornal de Folha da tarde, De quinta-feira passada, Trouxe uma reportagem, Sobre esta novela, E disse, Que até o fim desta novela, Este demônio, Por nome Sarita, Esse homem sexual, Possuído pelo espírito de sedução, Esse homem cheio de demônio, Da TV Globo, Ele, Vai ter relação sexual, Com cinco jovens, Até o término desta novela, Pasme, Pasme agora, Tudo isso, Dentro de alguns lares, De crente, Como está sua filha vendo isso? Como está teu filho vendo isso? Como está teu genro? Como está tua família? Vai bem contigo? Vai bem com teu esposo? Vai bem com teu filho? Vai bem com tua casa? Ou você precisa de vestes nova? Vestes puras? Vestes santas? Tem nesta noite, Veste para você, Essa mensagem tem endereço certo, Deus está falando com alguém aqui nesta noite, Que precisa sair daqui diferente, Sai mudado, Sai mudado, Sai mudado! Você tem o céu, Você tem o mesmo céu, Você tem o céu de glória, Então ouve a voz de Deus, Como Satanás, Está percebendo, Que esta novela, Está tendo um sucesso tremendo, Um sucesso muito grande, Ele lançou um conjunto, Que tem o nome de, Sepultura, Meus queridos, Meu coração está triste, Muito triste, Porque nesse conjunto, Sepultura, Tem dois crentes, Que tocavam nas assembleias de Deus, É uma destruição, Satanás está destruindo os jovens, Destruindo, Porque o rock está entrando, E o jovem, Sem experiência real com Deus, Ele acaba indo para o mundo, Montar uma banda mundana, Para adorar Satanás, Por nome, De sepultura, Pasme, Pasme agora, Na igreja de Guarulhos, Ali tinha três moços, Que tocavam na mocidade, Um mesizado, Para tocar instrumento, E montar um conjunto, Que tem por nome, Mamonas Assassina, Você é crente de Jesus, Ou é Mamonas Assassina? Se você, É a ouvidor de Mamonas Assassina, E o Espírito de Jeová, O Espírito que está me usando, O Espírito que está me mobilizando, O Espírito que está usando o vaso, Ele me diz, Que tem pessoas aqui, Que tem até fita dos Mamonas Assassina, Mas eu quero que nesta noite, Jesus, Mende a tua vida, Ai, eu preciso parar, Eu tenho três minutos, Por ordem do pastor, Eu quero terminar, A quarta lição, A primeira, Lava-te, A segunda, Urge-te, A terceira, Põe as melhores vestes, E a quarta, Desce, Quando alguém escuta essas verdades, Começa a arrancar cabelo, Fica vermelho, Faz cara feia, Quer pegar o pregador, Eu falo isso com muito amor, Para você, Que quer morar no céu, Desce, 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 Desce nesta noite, O grande segredo é descer, Eu olho para Amós, A vida toda, Amós estava dizendo, Ah, Senhor, Nasci cuidando de gado, Não sei fazer nada mais, Do que cuidar de gado, Não estudei, Sou de língua pesada, Mas eu vejo tantos homens usados, Se eu tivesse chance, Para ser usado, E um dia, Amós estava levando o gado, Do seu pai, E um anjo parou no meio do caminho, E disse para Amós, Amós, Deus mandou te dizer, Desce, A casa de Israel, E profetiza, Para o meu povo, Mas Senhor, Eu sempre fui boieiro, Eu não posso entregar essa mensagem, Manda outro, Você não tem pedido para ser usado, Você não quer ser usado, A mensagem de Deus é essa, Desce, E profetiza, Amós foi envolvido pela glória de Deus, E deixou o boi de lado, Deixou os seus animais, Desceu, E chegou na casa de Israel, Procurou o sacerdote, E disse, Deus me separou, Para profeta, Embora que eu não seja profeta, Mas ele mandou eu profetizar, Para o povo, E o sacerdote disse, Você não, Você não tem condição, É de boca pesada, Você só sabe cuidar de boi, Deus pode usar qualquer um, Menos você, Amós disse para o sacerdote, Sai da minha frente, Porque é o Deus, Que me mandou profetizar, Ele disse para mim, Desce, E profetiza, Vamos ficar em pé, Nesta noite, Eu estou em cima do horário, Remanai sobre cântaras, Quando nesta noite, Quer receber o que foi pregado aqui, Dê as mãos aí, Por favor, Dê as mãos bem rápido, Eu quero fazer uma oração relâmpada, E estou crendo que Deus, Operará em cada vida presente, Se você precisa lavar, O rio está descendo aqui nesta noite, A cachoeira de Deus está descendo, Se você precisa de um são, O Espírito de Deus, Está sobre nós, Se você precisa de vestes bonita, Revestimento de poder, O Senhor pode te revestir nesta noite, Com variedade de língua, Dão de profecia, Visão, Poder para expulsar enfermidade, E demônios, Dão de maravilha, Se você precisa ser um grande profeta, Você pode nesta noite descer, Na presença do homem, E ser exaltado por Deus, O grande segredo, É estar na posição, Fecha o corredor por favor, Dê as mãos aí, Quantos crentes que Deus fará, Uma grande obra neste dia? Aleluia, Então me ajude agora, A igreja tem duas fases, A primeira fase, Ouvir Deus, Segunda fase, Clamar a Deus, Em agradecimento, E receber vitória, Ouvimos Deus, Agora nós vamos levantar um clamor, E abrir a boca da sacola, Para enchermos de bênção, Vamos levantar um clamor, Fecha os teus olhos, E o anjo vai passear, Senhor nosso Deus, Eis aí a tua igreja, A juventude Deus, Será bacana, Arraba lava sobre nós, Ah senhora, Senhor, Eis aí a tua serva, Meu Deus, Teu servo, Derrama sobre nós, O teu espírito agora, Derrama, 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 Moça começa a falar em língua estranha, A poder de Deus nesta noite, A revestimento, Alora subenecandarai, Rebai a sol, Enaraia, Canta, 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 Arraia, Não te detenha, No comer, Rebalai, Poder, Poder, Poder de Deus, Resista, Unge, Unge nesta noite, O anjo que acendeu, A saco está passando, Deixa o anjo que acendeu nesta noite, Deixa, 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 Deixa Deus te usar, Deixa, Deixa, Igreja do arrebatamento, Deixa Deus te usar, Deixa Deus te encher, Deixa Deus te encher, Transborde nesta noite, Transborde de poder, Poder, Poder de Deus, Variedade de língua estranha, Língua estranha Jesus, Abre a tua boca, Serva de Deus, Abre a tua boca e glorifique a Deus, Você não pode sair daqui sem glorificar a Deus, E isto mesmo, Abre a tua boca e glorifique o nome de Jesus, Abre a tua boca e glorifique o nome de Jesus, O Espírito de Deus está sobre a sua vida, Você pode sentir a glória de Deus nesta noite, Oh Deus quer te usar, Deixa Deus te usar, Abre a tua boca, Eu sinto, Pelo Espírito de Jeová, Que a obra é grande nesta noite, Sinta Deus aí atrás, Sinta Deus aí no meio, E remanai a céu, Recanta rabanai a subritéria, Pode pular na presença de Deus, Pode chorar, Pode falar língua estranha, Sinta, Sinta a glória de Deus, Lava-te, Lava-te nesta noite, Começa a glorificar a Deus, E a água vai te lavar nesta noite, Ouve-te, Abre a tua boca e glorifique a Deus aí, ドia glória a Deus, Olha o chão descendo, Quando o creio glorifica, Aí o chão desce, 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 Olha Deus jogando, värcidade, Glorifica Deus aí, Glorifica Deus aí, Glorifica Deus aí, Glorifica Deus, Irmã do segundo dar ação, Glorifica Deus, Receba, 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 receba As melhores vestes Revestimento, revestimento Melhores vestes, revestimento de Deus Desce, desce, desce nessa noite Você que não desceu, desce Desce a casa do guerreiro Deixe o olho desse desejo da tua vida Abra tua boca, glorifica Deus Fale língua estranha, profetiza Receba o poder, receba o poder Receba a palavra A variedade língua estranha Receba o Espírito de Enxerimento Rebala, candara, barrai Marche na presença de Deus Pode marchar na presença de todo o poder Receba, receba, receba Receba, receba, receba Receba Aleluia, Jesus Aleluia 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 Obrigado.